A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário Série A Palavra da Vida A Comunhão da Vida E Pedras Vivas para a Edificação As Epístolas de João e de Pedro Título do Vol. 1 Chegou a Hora de Deus Governar a Terra Autor Pedro Dong Semana 1 Reinarão em vida por meio de Jesus Cristo Domingo Nosso destino é glorioso Ler com oração Assim habite Cristo no vosso coração Pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor Efésios capítulo 3, versículo 17 Deus deseja que Cristo encabece todas as coisas Efésios capítulo 1, versículos 9 a 10 A terra está um caos, mas o Senhor quer trazer o governo de Cristo por meio da igreja Versículos 22 a 23 Para ser o cabeça sobre a igreja, Cristo precisa enchê-la com a vida e a realidade divinas Efésios capítulo 3, versículo 19 Capítulo 4, versículo 10 E Colossenses capítulo 3, versículo 11 Quando for totalmente preenchida com a realidade de Deus A igreja será a plenitude de Cristo E Ele encabeçará todas as coisas Tudo começa com Cristo fazendo o trabalho de encabeçamento em nós Há muitos crentes no mundo Mas o Senhor precisa de um grupo de vencedores A igreja em Filadélfia tem pouca força Mas diante dela foi colocada uma porta aberta Que ninguém pode fechar É para essa igreja que Deus está olhando Porque ela trará o fim desta era Pela pregação do Evangelho do Reino Aqueles que lutam pelo reino hoje Sofrendo ataques Mas ainda assim, guardando a palavra da perseverança Serão livrados da provação que virá Para testar toda a terra A grande tribulação Portanto, quem for fiel hoje Reinará com Cristo durante mil anos Antes do milênio Satanás será lançado no abismo Mas no fim do milênio Ele será solto para incitar mais uma rebelião Isso dará a Cristo a oportunidade de limpar o universo Lançando o diabo e todos os seus seguidores Definitivamente para dentro do lago de fogo O último inimigo a ser lançado no lago de fogo Será a morte Assim, Cristo se tornará o cabeça sobre todas as coisas Nos céus e na terra Ele então entregará o reino a Deus E Deus será tudo em todos Todo esse processo Começou com a redenção realizada por Jesus Para nos justificar Nossos pecados foram perdoados Mas o objetivo da justificação É levar-nos a reinar em vida Romanos capítulo 5 Versículos 18 a 20 Redimidos Ganhamos vida pela palavra E, à medida que a depositamos no coração Somos preenchidos com Cristo Então chegará o dia Que Ele encabeçará todas as coisas Daí a importância de Cristo habitar em nosso coração pela fé Por meio de Sua palavra Essas palavras não podem tornar-se mera doutrina Cristo precisa governar-nos por intermédio de Sua palavra Isso acontece pela imersão Quando inculcamos a palavra em nosso coração Desse modo, Ele consegue estabelecer em nós Um alicerce de amor Efésios capítulo 3 Versículo 17 Antes estávamos arraigados no mundo perverso Mas Deus quer arrancar-nos dEle E enraizar-nos em Seu amor Gálatas capítulo 1 Versículo 4 É assim que compreenderemos Com todos os santos As dimensões do perfeito amor de Cristo Que excede todo entendimento O desejo do Senhor É encher-nos com Seu amor Na verdade, a edificação da igreja Consiste em mergulhar cada um de nós No amor de Deus Imersos nesse amor Seremos a igreja do amor fraternal Filadélfia Naquele dia, quando estivermos com Cristo Mergulhados no amor de Deus Nós nos sentiremos extraordinariamente amados Possivelmente, reconheceremos as pessoas Que amamos nessa vida Mas a relação íntima que tivemos com elas Será superada Porque teremos uma ligação muito mais forte O amor de Deus Hoje experimentamos apenas uma pequena porção deste amor Tão grandioso ao servir junto com os irmãos Querido leitor, seu destino é glorioso Por isso, ame hoje a palavra Sua vida só terá sentido se você viver para o propósito de Deus Por isso, viva pela obra do Senhor E viva para trazê-lo de volta Isso é o que, de fato, vale a pena Agora, anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje A luz na palavra, a direção e a admoestação Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens Para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração Esperamos você amanhã Para mais uma leitura do Alimento Diário Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play Disponível na Play Store e App Store O que você recebeu na leitura do Alimento Diário